Agora, conta um bastidor dessa final aí do gol do Pett de 2001, como é que foi o Vechairo depois? Porque a gente tava conversando em off, pior que a gente nem combinou. Tava antes de você chegar, tava eu e o Bernardo conversando aqui, e ele contando o bastidor de que o Pett não ia jogar essa final, que o Flamengo tava devendo o salário dele, ele falou assim, não me pagar eu não jogo. Até falou, olha a diferença do que era o Flamengo do que provirou. Ele conta que o Edmundo, que era o presidente da época, dá um cheque pro Pett, não, vou te dar um cheque pessoal meu, vai jogar. Aí ele vai pro jogo, no dia seguinte ele vai descontar o cheque, cheque no dia fundo. Eu ouvi essa história, o Pett me falou essa história, até lá no Storycast. Eu não sabia, na época eu não soube dessa parada. Mas, cara, a realidade era muito difícil, né, cara? Ó, a gente foi campeão, esse ano a gente ganhou o Carioca, a Copa dos Campeões, que dava vaga na Libertadores, e perdemos a Mercosul pro São Lourenço na final, porque adiou, foi no outro ano, e a gente perdeu uns seis ou sete jogadores. Com seis meses o salário atrasado. Caraca, seis meses? Eu fiquei, de imagem era seis meses. Eu fiquei seis meses, e eu caí naquela malandada, pô, vou botar quase tudo na imagem. Pô, o Edilson me prestou dinheiro, amigos de particular me prestavam dinheiro, porque eu tinha 21 anos, não tinha outra renda, eu já era órfão, fiquei órfão com 17. E, claro, que tinha as pessoas que me ajudavam, mas eu tinha que me sustentar. Eu já era pai, eu tinha que pagar a pensão do meu filho, ajudar o meu filho. Cara, e era muito difícil. E essa parada do pet, cara, aconteceram muitas coisas nessa final, porque a gente perdeu o primeiro jogo, aí, no primeiro jogo, acho que a gente teve uma confusão lá, uma briga, o Beto com a torcida, você chegou a perceber isso? Teve uma confusão, não sei se você sabe disso. O Clemão também foi lá atirar, aí a Gava amanheceu pichada no outro dia. Acho que foi 2 a 1 o jogo da ida, não foi? E o da volta foi 3 a 1, que eu acho que jogava por resultado igual, porque tinha a melhor campanha. Acho que foi isso. E aquela semana tensa, né, o Gamarra não ia jogar, o caramba. E essa parada do pet, foi uma parada muito louca, porque eu não sabia. E o pet disse que quem convenceu ele a jogar foi o Zagallo. Tá ligado nessa parada? O Zagallo que convenceu, ele chegou, o Zagallo chegou pro pet, o que que tá acontecendo? Não, não vou jogar, porque a hora que eu me pagar, me deram um cheque sem fundo, não vou. Isso o pet que falou. Eu nem sabia dessa história. Porra, é o moleque. Porra, eu tava pensando o quê? Caraca, meu irmão, o jogo, o jogo, de verdade, era o jogo da minha vida. Eu me preparei pra estar naquele momento ali. Fiz tudo pra estar ali. Mas, estar ali é outra coisa, entendeu? Porra. Enfim. E quando o pet me contou essa parada, eu fiquei muito louco, porque o pet foi o protagonista do jogo. Não só pelo gol de falta. Ah, o pet fez aquele gol. Claro. Tem uma assistência pro Edilson também. Assistência pro Edilson. A presença dele, até por ser um cara experiente, um cara rodado. Porra, eu bati um papo com o pet, tu vai ouvir a história do pet. Pô, Real Madrid, cara. Foi comprado pelo Real Madrid. Ter aquela, passar por aquela experiência, te dá uma bagagem pra você chegar em jogos como esse, e tu ter um comportamento mais adequado. E, imagina se esse cara não vai usar o convite. Não, pet, vai jogar, eles vão te pagar, faz isso pelo... O pet diz que chegou duas da manhã no hotel pra concentrar. Concentrou. E, pô, e ninguém... Eu não sabia, cara. Eu te juro. Eu soube dessa parada 21 anos depois. Agora que o... Que o gringo falou com... Falou lá no Storycast pra mim. Nem resenha por fora eu sabia. E, imagina, cara. E, pensa no meu caso. Eu sempre... Eu sempre me... Me perguntei. Me perguntei não, me questionei. Não, não é assim. Surgiu essa hipótese. Eu tava substituindo o melhor zagueiro do mundo. Contra uma equipe que, no papel, era mais qualificada. Imagina se a gente perde. Era uma merda. Mas, não era uma coisa absurda. A gente perdeu o melhor zagueiro do mundo, que era o capitão. Que era o capitão do nosso time. Acho que o Gamarra era o capitão. Acho que sim. Pra um time que vinha num momento melhor. Como é que ia ser por mim? Porque ter vencido aquele jogo mudou a minha vida, como eu já falei aqui. Imagina. Se o Peste não tivesse jogado, se as coisas tivessem acontecido. Cara, é muito louco pensar nessa parada. E ainda bem que o... Pô, Zagallo... Mais um obrigado, né? Porque eu sou grato ao Zagallo pra caramba. Porque o Zagallo me ajudou muito nessa minha mudança de comportamento. Porque eu sempre fui um cara muito viril. É... Eu era mais na base. Eu era muito mais na base. E o Zagallo falou, olha, se você não melhorar, você não vai jogar. Não dá. Você pode prejudicar a equipe. Eu sempre fui muito firme. E eu não tinha conversa. Eu sempre... Eu entrava no campo pra treinar, pra jogar. Pra mim era a Vera. Sempre foi a Vera. Não tinha meio termo. E acho que exagerei muitas vezes. E o Zagallo foi o cara que começou a mudar o meu comportamento. E eu sou grato pra caramba ao Zagallo. Até por ter confiado em mim naquele jogo. Porque jogar aquele jogo ali foi incrível. E aí